Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vou gravar aqui mais um videozinho aqui pro nosso canal. Se você é novo aqui ou nova, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Desde já já vou pedir pra você deixar o like aí pra tá fortalecendo aqui o nosso canal, né? Pro YouTube tá indicando meus vídeos pra mais pessoas, né? Pra poder tá mandando meus vídeos pra você, né? Se você não deixar o like, o YouTube não manda. Então é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma cestazinha básica, né? Que a gente ganhou ontem. Então eu mostrando pra vocês porque... Oi, filha! Oi! Porque aqui em casa, desse jeito, não eu falei pra vocês, né? Eu mostro tudo pra vocês. Então, se surgiu uma coisinha nova, eu já venho gravar pra vocês. Então eu vou virar aqui agora e vou tá mostrando pra vocês, ok? Espero que vocês gostem. Gente, aqui tá frio, não olha pro meu cabelo não, viu? Porque eu acordei, nem arrumei meu cabelo ainda. Só escoviu os dentes, né? Lavei a cara e tomei café, né? Agora eu vou tá mostrando pra vocês aqui. Amores, virei aqui, ó. A gente ganhou essa cesta base conta-noite, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que veio. Veio aqui dois óleos, veio um vinagre. Eu tava até precisando de vinagre, gente, depois eu esqueci de comprar vinagre, ó. Veio um leite, né? Veio esse temperinho aqui pronto. Veio um extrato de tomate e veio uma margarina creibó. Essa margarina é deliciosa também, eu gosto de 500 gramas, ó. Aí, gente, veio também aqui, ó, esse biscoito aqui que a gente já abriu pra comer, né? Veio esse biscoito aqui, um pacote de biscoito. Veio aqui também, gente, ó, charque, né? Um quilo de charque. Aqui é um quilo, eu não sei se é um quilo ou não, mas acho que não é um quilo ou não. Deixa eu ver aqui, gente. Ah, meio quilo, ó, 500 gramas, tá vendo? Veio aqui essa charque. Veio aqui um pacote de macarrão, mais outro aqui, ó. Dois pacotes de macarrão. Veio aqui um pacote de café, gente, veio dois pacotes de café. Só que o marido aqui, ó, veio dois. Só que o marido abriu esse aqui já cedo, né, pra fazer café. Ele abriu logo um pacote desse aqui. É que a gente toma muito café, gente. A gente, no dia que fez esse compras, a gente comprou cinco pacotes de café. Tinha café aqui e já acabou, né? Acabou não, tem um só ali. Aí ele pegou e abriu um desse aqui, ó. Tem um GQL dentro, mas ele abriu um hoje desse aqui, ó. Então vieram dois pacotes de café, né? Veio, deixa eu ver, dois quilos de farinha. Aqui tem mais outro aqui, ó. Veio dois quilos de farinha. Gente, eu vou confessar pra vocês que essa farinha não é muito boa, não. Tipo, ela é farinha mole. Eu gosto de farinha torradinha, hein. O que é que eu faço? Eu boto ela na vasilha anti-derente e torro ela, sabe? No fogo. Eu torro ou às vezes eu faço, tipo, um quilo de farofa, sabe? Eu acho que tem na geladeira ali bacon, acho que eu vou tá fazendo farofa de bacon de calabresa, não sei. Aí eu faço e ela fica bem gostosa, né? Aí eu faço e guardo. Então eu torro. Aí veio aqui dois quilos de farinha. Ela não tem gosto ruim. Agora, porém, ela não é aquela farinha torradinha, sabe? Aí veio aqui também, ó. Dois, é... Dois trocão aqui, ó. Adoro, ó. Fazer cuscuz, né? Veio aqui um quilo de sal. Veio o arroz. Esse arroz aqui eu achei maravilhoso. Ele é muito bom esse arroz. Deixa eu ver. Um quilo de açúcar. Deixa eu ver, gente. Tem outro aqui. Então, gente, veio aqui, ó. Dois quilos de açúcar, né? Aqui outro quilo de arroz. Foram dois de arroz. Deixa eu tirar aqui o feijão, gente. Aí veio aqui um quilo de feijão baiano. Então veio aqui dois quilos de feijão baiano. Ah, gente, e veio também só, né? Essa aqui, boa aqui, ó. Não veio sabão em pó, não veio nada. Não veio essa água sanitária aqui. Então, eu vou botar aqui pra vocês verem, né, gente? Aí, então, tá aqui, gente, né? Duas latas de óleo. Aqui em casa eu gasto até muito óleo, porque eu faço salgado pra gente comer, sabe? Eu acabo fazendo coxinha, pastel, né? É, enroladinho de salsicha frito. Então, gente, tá aqui, né? As coisinhas que a gente ganhou, ó. Como vocês podem ver, foi isso aqui, né? Que a gente ganhou ontem à noite, né? Ajuda bastante. Então, meus amores, né? Mostrei pra vocês aqui o que a gente ganhou ontem, né? Sou muito grata, muito, 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 muito mesmo, né? Grata por essas coisas que a gente ganhou, porque comida nunca é demais, né? A alimentação nunca é demais. Ainda mais quando a gente tem criança em casa, né? Tem adolescente. Adolescente não, porque aqui eu já tenho um rapaz, né? Ele já é de maior. E tem também duas crianças, né? Então, nunca é demais, né? Um trocãozinho pra fazer um cuscuz, uma margarina. Né? Feijãozinho, arroz. Então, sou muito grata, né? Por essas coisinhas que a gente ganhou aqui, que vai ajudar muito, né? Ajuda muito, né? A gente já tem as coisas aqui no armário, mas como eu falo pra vocês, né? Não tem nada melhor do que a gente ter nossa dispensa cheia. E eu fico muito, muito feliz quando eu ganho, né? Esse tipo de coisa aqui que é alimentação, né? Eu gosto muito, né? Sou muito grata a Deus. Agradeço mesmo, né? E muito obrigada aí quem deu a gente, né? Que Deus possa estar abençoando cada vez mais, né? Essas pessoas. E então é isso, gente. O vídeo de hoje é esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like de vocês. Compartilha e comenta aí pra estar me ajudando. Se você é novo ou nova aqui, né? Se inscreva aí. Gente, eu tô perto de bater meus 3 mil inscritos. Então, se você é inscrito, é novo aqui no canal, né? Se inscreva aí pra estar me ajudando. Compartilha meus vídeos, né? Pra poder bater logo aí a meta de 3 mil. Falta bem pouquíssimo pra mim bater. Tá difícil. É um tal de um sobe e desce, né? A gente ganha e perde. Ganha e perde todos os dias. Mas é isso mesmo, né? Então, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.